Bom, paramos aqui nas margens da BR-290, nesse local aqui onde está o monumento aos heróis da batalha do Passo do Rosário. Essa batalha ocorreu aí na Guerra da Cisplatina, lá em 1827, 1828, e o monumento fica aqui do lado, vamos ver se tem o acesso para chegar até ele ali. Então pessoal, caminhamos um pouquinho, encontramos aqui nas margens da BR-290, a placa está caída já aqui, está meio que abandonada, mas é aqui então onde fica aqui o monumento, está aqui do outro lado, vou mostrar para vocês agora. Como aqui entra então São Gabriel e Rosário, a uns 30 quilômetros de Rosário mais ou menos, e estou usando aqui justamente hoje em homenagem ao nosso amigo lá de Itararé, o seu Flávio Lisboa, da oficina Hobby, utilizando aqui a camisa que ele me deu de presente. Nós vamos chegar ali para conhecer agora o monumento. Olha aí que bonito, numa coxilha, né? Que são esses campos altos aqui, ó. E eu confesso para vocês que eu nunca havia parado aqui nesse local. Apesar de ser a minha cidade, São Gabriel ser uma cidade muito atuante nessa época das revoluções, né? Sempre foi palco dos combates e aqui serviram grandes heróis aí. Mas eu nunca havia estado aqui. Então está aqui, ó. O Exército Brasileiro, ao ensejo do primeiro centenário da Fundação de Rosário do Sul, exalta em memória dos seus, os que aqui tombaram em 1827, em defesa da pátria. Então esse monumento aqui é de 1959. Então nesse local aqui aconteceu a batalha aí do... do Paço do Rosário. do Paço do Rosário. Se inscreva no canal 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 E aí